Agora sim, eu quero aproveitar para chamar ela, Patrícia Bonito, no seu momento zen. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem gostosa. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Bonito, coordenadora do Ganesha Núcleo de Yoga, um espaço de yoga que existe aqui em Aracaju, no bairro Coroa do Meio e já de antemão, convido você a praticar com a gente. A gente trabalha com um método de yoga chamado Rata Yoga. É um método bem suave, com posturas restauradoras, posturas mais terapêuticas, técnicas respiratórias, relaxamento, meditação, com a proposta de levar você a um estado de conexão com você, né? Nesse autocuidado e nessa pausa tão importante que a gente precisa durante a vida. E por falar em pausas, a importância da pausa, a importância de você ter momentos para cuidar de você. Aquele momento em que você para um pouquinho, olha para você, né? Seja uma caminhada na praia, uma prática de yoga, fazer uma dança, pintura, algo que o seu coração goste, algo que te faça se sentir feliz. Então, olha para você, olha para dentro de você e ao se conectar com você mesma, com você mesmo, observa o que é que te faz feliz. E tire um tempo durante a sua semana, uma hora da sua semana que seja, e vai fazer aquilo que te deixa feliz. Essa pausa, essa pausa do trabalho, essa pausa da família, né? É importante a gente estar com a família, cuidar da família, é importante o trabalho, é importante os estudos, mas também é importante esse momento, nem que seja uma hora por semana, para você parar e fazer aquilo que você realmente sente prazer, se sente feliz. É aquele momento de estar com você, né? No qual você não está cuidando do outro, não está trabalhando, mas está olhando para você, está fazendo aquilo que te deixa feliz. Então, tire essas pausas na sua vida. Traga essa essência, esse momento para a sua vida, para a sua semana. Eu tenho certeza que se você fizer isso rapidinho, na primeira, na segunda semana, você já vai perceber que os demais dias e as demais atividades dos dias que se seguem, elas vão fluir de forma muito melhor, porque a sua mente vai estar mais descansada, porque você vai estar se sentindo bem, feliz, em paz. E isso é muito importante na vida da gente. Como é que estão sendo esses momentos de pausa? O que você está fazendo na sua pausa e que está te fazendo feliz? Fica bem, se cuida e uma linda semana para você. Namastê. Bom, gente, eu adorei fazer música e sabendo que vou alegrar o seu coração, que faço companhia do início de tarde de sábado em tua casa, né? Será que o Fumora traz hoje? Música? Eu vou continuar trazendo música, fazendo música para vocês. Mas eu quero aproveitar então e fazer um convite. Vamos passar o Réveillon juntos ali no Hotel Fazenda Saracura, em Campo do Brito. Um Réveillon de amigos, um Réveillon de família, uma coisa mais aconchegante. Eu vou levar esse piano, esse é o preto, a gente está com dois aqui, bacana. Também vai estar conosco lá, soltando a voz, Luiz Arnaldo, é a música flamenga, para dançar mesmo, para arrebentar. Então, o nosso convite está feito. E você já ouviu falar de yoga? Não? Se não, vem fazer uma... Olha, a liga, o telefone tem caracteres. E vem, marca uma aula experimental, vem para o Ganesha Núcleo de Yoga, e faz a sua aula experimental, e você vai perceber que talvez isso é o que precisava para compor um melhor estado de bom viver na sua vida. Ok? E o nosso encontro é marcado então, na próxima semana, se Deus nos permitir, e ele irá sim. Uma feliz semana a todos. Por amor. Por amor. E o nosso encontro é marcado. 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 E o nosso encontro é marcado.